Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Carlos Duarte no canal Cega da Informática. Peço desculpas aos seguidores do meu canal, que está demorando um pouco para ser postados os vídeos aqui, mas é por falta de tempo. Hoje vamos falar sobre o lançamento do iPhone 6, que foi dia 19 de setembro em Sydney, na App Store. Como vocês podem ter visto aí no YouTube, na internet, o iPhone 6 fez uma mudança de tela. As telas ficaram maiores e se trata de dois iPhones. O iPhone 6, que vem com uma tela de 4.7 polegadas e o iPhone 6 Plus, que vem com uma tela de 5.5 polegadas. Se tratando de espessura, ele também mudou um pouco. Ficou um pouquinho mais fino. O iPhone 6, que é o menorzinho, ficou com uma espessura mais ou menos de 6.9 milímetros. E sendo que o outro iPhone, que é o iPhone 6 Plus, que é o maior, que é quase um Frabbit, que eles falam, ficou com 7.1 milímetros de tela. Se tratando do iPhone 5S, que é 7.6 milímetros de tela, deu uma pequena diferença de tela. E se você colocar no iPhone 6 Plus, dá uma diferença muito grande. E eu creio que as pessoas que usam o iPhone 5S vão querer vender seu iPhone logo. Porque, se tratando de uma tela maior, tudo fica melhor. Os vídeos ficam melhor, as fotos que você tirar ficam melhor. A tela é mais brilhante, que eu estava vendo alguns reviews em alguns canais aí, demonstrando o iPhone 6. Muitos usuários do iPhone 6 agora, disseram que a tela ficou mais brilhante, que as fotos ficaram melhores. Realmente deu uma mudança aí, compensadora. Os fãs de Android aí, que me desculpem, muitos vão querer um iPhone 6. Vão largar o seu Android de lado e vão migrar logo para o iOS 8, que é a nova atualização aí da Apple. Uma atualização grande, grandiosa. Uma atualização que deu uns probleminhas aí, mas tem milhões de pessoas usando aí a atualização do iOS 8. Eu tenho um iPad, não tenho um iPhone. Gostaria de ter um iPhone, nem que seja o 5S. Gostaria de ter um. Mas eu tenho um iPad que já me serve bastante e eu já gosto muito de usar esse tablet da Apple, que tem uma tela de retina, que é muito boa, muito brilhosa. E agora com esses iPhones lançados agora, creio que muitos usuários de iPad vão querer o iPhone. Por quê? Porque se trata das mesmas coisas junto, né? É um iPhone, é um telefone e é um tablet, né? Pelo menos esse iPhone 6 Plus, né? Muita gente vão querer pelo tamanho. Porque você não vai querer comprar um iPad mini com uma tela comparativa com o iPhone 6 Plus, né? E a configuração da câmera continua a mesma, né? 8 Megapix. Eu ouvi falar que aumentou um pouquinho a resolução aí. E uma câmera ressaltada, né? Uma câmera pra fora da carcaça um pouco do iPhone. Que muitas pessoas postaram aí e falaram que atrapalha um pouco. Mas resolveram colocar um case e me parece que resolveu o problema do ressalto da câmera, né? Colocaram o case da Apple, né? E aquele ressalto da câmera some e fica tudo legal. As configurações aí de armazenamento do iPhone 6, Veio 128GB, né? Agora tem o de 16GB, que já tinha já. O de 64GB, que é bom, né? E o 128GB, que é uma maravilha, né? Que dá pra você colocar bastante coisa aí. Você pode colocar bastante vídeo, música. E pra você usar a vontade aí, nesse espaço total do iPhone, né? Ele vem na cor prateada, né? O dourado, que é lindo o dourado. O dourado é como se fosse ouro, né? Fica muito chique, muito bonito mesmo. E vem o cinza espacial, né? Aquele cinza do iPhone. Que também eu gosto muito. É muito legal. Bem, o iPhone 6. O iPhone 6, ele tá com a câmera dele, A câmera de 8 megapixels, É de resolução de 1334x750pix, né? É 326ppi, né? Que é a saída de resolução, né? Quando você tá vendo a... Você tira a foto e você vê aquela... Aquela resolução... Você não consegue ver nada. Nada de pontinho, nada de granulado, nada. É uma excelente foto. A câmera... A câmera frontal... Até a câmera... A câmera frontal, ela... Ela... Não, a do Plus. Agora eu não vou falar do Plus. A câmera do Plus. Ela vem com a resolução de 1920x1080pix. 401ppi. É isso aí. O processador continuou... O processador continuou o A8, né? O A8 64bits, que é o único telefone agora... Que opera em 64bits, foi lançamento da Apple, né? Tem um processadorzinho aí, o M8, junto, né? Que ajuda a acelerar um pouco o gráfico aí. Como se fosse uma placa de vídeo aí. Um processador pra vídeo, né? A câmera... Voltando a falar da câmera... A câmera tem um foco automático, né? A câmera inside, né? A câmera frontal, né? É... Gravação de vídeo em 1080pix, né? É... Full HD. É... Ela... Ela grava e tira foto ao mesmo tempo. Você pode estar gravando um vídeo e você gostou daquela... Daquela paisagem, você tem essa opção de você tirar a foto também, né? É... A câmera FaceTime, que é aquela câmera da frente, né? Do iPhone. Que... Que é 1.2 megapixels. Aquela câmera de videoconferência que você usa, né? Pra conversar com a pessoa, né? Ela tem o HDR, que é a detecção de rosto, né? Que você... Ela... Olhou pro seu rosto, deu aquele quadradinho, ela já tira a sua foto, né? É... E vem com o Talks ID, né? Que... Aquele botãozinho que você faz a sua senha lá através da sua digital do dedo. É exatamente a inovação que veio do 5S. Pra... Poder fazer mais uma segurança... Dar mais segurança ao seu iPhone. O seu iPhone CGL 5S e iPhone 6 agora. Bem, pessoal. É... Eu acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar pra vocês. Peço mil desculpas de novo por não estar postando vídeo direto. Que... Nosso dia a dia é corrido. E a gente não faz só isso. Faz... Isso aqui é apenas um... Um hobby pra mim. É... Eu não ganho nada. É apenas pra eu poder estar passando informações pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É... 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 Que vocês possam... É... Dá um joinha aí. Né? Abaixo do meu vídeo aí. É... Se inscrever no meu canal. Que... Não é vídeo diário. Mas sempre tem um videozinho aqui pra vocês. E até mais, pessoal. Esse ficou bom.